Enquanto os atletas do mundo todo concentram os holofotes nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, alguns brasileiros se preparam para outro tipo de competição, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Guilherme, por exemplo, é um veterano. Foi bronze em 2014, ouro em 2015 e para repetir os bons resultados em 2016, está estudando mais de três horas por dia. Eu vi meu irmão, ele fazia também a Obimap, aí eu achei bem bacana essas Olimpíadas de Matemática, aí eu comecei a também estudar para fazer as provas e ganhar minhas medalhas. E o Guilherme vai ter mais adversários esse ano. Foi divulgado nesta semana o resultado da primeira fase da Obimap. Foram 17 milhões e 800 mil inscritos. Destes, 913 mil passaram para a próxima fase da competição. A Obimap bateu o recorde de municípios. Foram 5 mil 544 cidades com pelo menos uma escola inscrita, o que representa 99% dos municípios do país. Maior competição do gênero no país, a Obimap é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática Aplicada, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. A ideia é despertar o interesse dos jovens pela matemática. A Obimap incentiva muito e apoia os alunos, assim como eu, de escola da rede pública, a aprender mais com a matemática. A Obimap é financiada pelo Instituto Nacional de Matemática.